Olá, seja bem-vindo ao Vintage Camera. A ideia desse vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência ao longo dos últimos anos na compra e aquisição de máquinas fotográficas, analógicas e outros equipamentos como lentes e acessórios. Essas aquisições foram feitas geralmente em lojas de antiguidade, feiras, brechós e mercado de pulgas, tanto no Brasil como em algumas cidades do exterior durante alguma viagem que eu tenha feito. Lógico que quando você faz uma análise desse tipo em loco, você não consegue testar todas as funcionalidades do equipamento, mas pelo menos verificar a parte estética e as principais funcionalidades é muito importante. É muito frustrante para o fotógrafo ou para o colecionador chegar em casa e verificar que parte daquele equipamento não funciona ou que está danificado ou que vai ficar muito caro, eventualmente, um reparo. Então eu trago para vocês algumas dicas e sugestões do que levar no momento dessa compra, o que considerar na análise do equipamento. E isso vale também para quem faz aquisição pela internet. Muitas das pessoas que participam de grupos de fotografia, que eu também estou, compram pela internet, pela dificuldade que tem no local de inexistência simplesmente de lojas com esses produtos. Isso é útil também porque você vai ter aquela primeira semana de testes ali que você vai poder, eventualmente, conversar com o vendedor se tiver sido frustrada as suas expectativas ou se apresentar algum dano que não foi relatado no anúncio da venda. Também é importante ressaltar que essas pessoas que vendem, às vezes, eles não entendem muito de fotografia analógica e terminam também repassando um posicionamento sobre o seu equipamento que eles desconhecem, algum defeito que eles desconhecem. E agora vamos ao vídeo, mas antes gostaria de lembrar que o melhor teste para qualquer equipamento analógico é testar com filme. É ir à luta, fotografar na rua e depois mandar revelar o filme. Só assim você vai ter a certeza de que o seu equipamento está funcionando. Então isso aqui é uma alternativa para minimizar os riscos de, eventualmente, comprar um equipamento com defeito. Quando você vai para uma feira ou para um brechó ou algum local que não tem, que não é uma oficina, por exemplo, de máquinas fotográficas e que faça a revenda, é importante você levar alguns produtos para testar o material. Destaco aqui o seguinte, o mais óbvio de todos, que é a questão das baterias. Se você quer testar, por exemplo, se o fotômetro de uma máquina está funcionando, você tem que ter aqui pelo menos dois tipos de bateria. Aqui a LR44, que é facilmente encontrada em qualquer local para compra, e a 625, que também é muito utilizada nas câmeras analógicas. Além disso, é importante que quando você utilize essas baterias, você acondicione de uma forma adequada, eu utilizo esse sistema aqui que é utilizado para comprimidos, você compra em uma farmácia. E aqui eu fiz uma marcação para mostrar a bateria, que está com uma carga menor, intermediária e maior. Isso já aconteceu comigo, dessas pilhas e baterias explodirem, literalmente, por uma oxidação, por um desgaste do próprio tempo. Eu comprei no Mercado Livre esse testador de bateria, que é importante você ter, porque também não faz sentido você levar uma bateria e não testar para saber se está com a carga adequada. Um outro ponto importante também, além das LR44 e a 625, são essas pilhas. Essa aqui é uma muito utilizada durante o tempo, principalmente na década de 80 e 90, especialmente nas Canons e outras marcas, que é a CR123. Não é tão fácil de encontrar, mas você ainda consegue comprar, principalmente no Mercado Livre. também tem um outro formato, usado principalmente em algumas saboneteiras, a CR2. Essa aqui já é um pouco mais difícil de encontrar, mas também você ainda consegue, e também dá para você fazer algumas adaptações. E essa é a de 6V, que você pode fazer uma montagem com 4 LR4s, que funciona da mesma forma. Basta juntar as 4, colocar uma fita isolante, e você monta uma bateria dessas. Também existe um outro formato, que é essas aqui, que são duas CR5, usada também, na maior parte das vezes, em Canon, em umas Pentax, da década de 80 e 90. Obviamente que para as saboneteiras mais simples, a tradicional pilha AA e a AAA, 3As. Essas daqui também podem ser usadas para testar, por exemplo, flash, os que vêm na máquina. Sempre importante ter um filme velado, isso aqui, porque algumas câmeras, principalmente também as saboneteiras, elas só funcionam se você colocar um filme. Então, para alguns testes tem que ser utilizado esse filme. Aqui, para algumas TLRs, por exemplo, tem alguns modelos de flex-a-ret, que utilizam, precisam do filme 120 para poder armar o disparo. Um outro item que eu acho que tem que ser levado em consideração, são essas pequenas luzes de LED, às vezes você ganha em aniversário de criança, ou nessas lojas de festas infantis. Isso aqui eu vou demonstrar depois, você vai testar câmeras de fole. Então, obviamente que não é obrigatório o uso desses itens se levar, mas certamente você terá dificuldades em fazer o teste de algumas câmeras se não tiver todo esse material ou alguns desses materiais. Eu sempre levo também um conjuntinho aqui de chave de fenda, de vários tipos, né? E chave Philips, chave 1, para eventualmente alguma tampa que seja enrijecida e que você não consiga abrir. A primeira parte da análise de uma câmera, que eu vou adquirir, é a parte estética, né? A visualização geral, então eu dou sempre uma olhada geral em toda a câmera. E procuro, eventualmente, a existência de oxidação, de sinais de deterioração da parte metálica da câmera. Na parte superior, vocês veem que essa laica, ela está em perfeito estado, você não vê nenhuma marca de utilização, nenhum desgaste, nenhum sinal de oxidação aqui também na lente. Então, essa aqui está no estado que a gente chama de mint, que é perfeito estado, perfeitas condições estéticas. Lembrando que nem sempre a parte estética reflete a parte funcional, as funcionalidades da câmera. Vejam que a capa, o recobrimento aqui no couro, curvina ou outro material que seja utilizado, também está perfeito, sem arranhões, sem rasgos. A parte inferior também, geralmente, onde tem aqui o contato com o uso de tripé, geralmente tem arranhões, isso aqui você vê que provavelmente foi muito pouco utilizado. Então, você vê essa parte estética. Se você pegar uma câmera intermediária, que também está em bom estado, mas eu não posso chamar ela de mint, que é uma sigla, né, que denota as qualidades perfeitas, praticamente como se tivesse aberto a caixa e fosse adquirida naquele momento, você vê que já tem alguns leves sinais aqui do tempo. Mas, mesmo assim, essa Olympus Trip está em muito bom estado, não há desgastes. Apenas aqui na base, uma leve marquinha, muito pouco. Essa outra, uma Olympus Pen, você vê que esta parte aqui do recobrimento já está em um estado não tão perfeito assim. Você já vê alguns desgastes aqui que podem ainda ser limpos, mas ainda também está em um estado regular. Algumas marcas de utilização do tempo que não tem grandes problemas. Aí, você pega uma Zeiss Icon contínua como essa, que é uma rangefinder, você vê que aqui já há vários sinais de desgaste aqui na parte metálica. Isso aqui, nem sempre essa oxidação ou esse desgaste você consegue limpar e isso fica para sempre. Então, algumas pessoas se importam com esse tipo de aspecto. Eu não me importo muito, eu prefiro avaliar as funcionalidades. Vejam que aqui na lente também já tem sinais do tempo, oxidações. E aí, você começa, faz essa primeira visualização. Uma vez verificado essa parte mais estética geral, da cobertura, do topo e da base, você começa a fazer uma análise mais profunda. E a primeira delas é, se for o caso de uma SLR ou uma rangefinder, que você consegue trocar a lente, é importante você abrir, tirar essa lente e dar uma olhada na parte interna, onde você vai visualizar a cortina ou, no caso, o espelho, né? Se for uma SLR. Então, você faz uma análise visual também dessa parte interna. Também vai aproveitar, abrir o compartimento posterior e verificar se há ferrugem, se há sujeira nessa parte de colocação do filme. E um detalhe aqui importante, quase todas as câmeras, principalmente as SLRs, Existe aqui uma espécie de feltro, em inglês, chama de light seal, que recobre para evitar a entrada de luz. Isso aqui não é muito difícil de ser substituído, porém é importante porque você vai, se tiver muito desgastado, vai, com certeza, vai estar entrando luz. Nessa parte posterior, quando você abrir, é sempre bom você já visualizar o mecanismo de abertura do diafragma, do espelho, da câmera. Da cortina. Se for uma Leica, essa visualização também vai ser feita, só que você não vai conseguir, né, ter a certeza se essa cortina está rasgada ou se tem algum furo que vai deixar entrar luz. Mas, de um modo geral, você faz uma inspeção geral. Essa aqui, especialmente, está aparentemente perfeita, mas no teste com filme, ela tem micro furos que está vazando luz. Então, provavelmente, vai ter que ser substituída ou reparada. Nas câmeras mais simples, nas viewfinders, como, por exemplo, a Olympus, essa aqui é uma Olympus Trip, a mesma coisa, você vai disparar e visualizar a abertura lá do obturador, nesse caso aqui. Está funcionando perfeitamente. Também verificar, aqui, olha, vejam que está bem desgastado aqui o Light Seal. E, certamente, terá que ser trocado, se não deixará entrar um pouquinho de luz, isso pode estragar o fotograma. É sempre bom levar, também, uma lanterna, dessas pequenas, com luz de LED, ou usar a própria lanterna do celular para, por exemplo, ver a cortina, o espelho. Então, isso tudo, também, pode ser visualizado melhor se você tiver alguma luz. Se não tiver luz natural, usar uma luz artificial. Então, isso tudo, também, pode ser visualizado melhor se você tiver alguma luz.